Não posso caminhar Com minhas próprias forças Contigo é bem melhor Contigo pouco é muito Sem ti o tudo é nada Minha vida é teu Manda o teu caminho É o meu Não, eu não posso e não vou Dar um passo sequer Se Deus não for comigo Não irei jamais Não, eu não posso e não vou Dar um passo sequer Se Deus não for comigo Não irei jamais Se Deus não for comigo Não irei jamais Não posso caminhar Com minhas próprias forças Contigo é bem melhor Contigo pouco é muito Sem ti o tudo é nada Minha vida é teu Mandar O teu caminho É o meu Não, eu não posso e não vou Dar um passo sequer Dar um passo sequer Se Deus não for comigo Não irei jamais Não irei jamais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer Se Deus não for comigo, não irei jamais Se Deus não for comigo, não irei jamais Amém